Aí ficou um tempo parado, né? Porque eu tava no Free Fire também e comecei a deixar de lado a marca. Gente, mas assim, como... Foi um caos. Como que você era nessa época? Você falou de sair de rolê e tal. Você já trabalhava com a internet ou não? Era off total? Assim, eu tinha meus seguidores, né? Lá em BH eu já fazia umas fotinhas mais, tipo, elaboradas. Queria ser famoso. Só que quando eu conheci o Free Fire eu desisti, sei tudo. Não queria mais. Só fiquei com a marca mesmo. Só que eu já tinha seguidor. Eu já fazia bico de, tipo, modelo. Ia nas lojinhas presencial, assim, tirar aquelas fotinhas com as roupas. Fazer presença VIP. Exato. Cadê o cachê? Ganhava duas blusas, já vendia na alcance. Parceria paga já. Tá, e aí você falou que você largou tudo e aí foi o caos. Seus pais falaram, você tem que tomar o dinheiro na vida. Foi isso? Foi um caos porque depois que começou a desandar a marca, que eu falei, ah, não vai dar certo mais, né? Eu não tô tendo tempo pra dedicar. Eu comecei a ficar o tempo inteiro só no jogo. E aí, tipo, minha mãe acordava pra ir trabalhar, meu pai acordava pra ir trabalhar. Eu já dava aquela famosa, tô dormindo. Quando ele saiu, eu já voltava jogando. Ou então eles chegavam do serviço sete horas da noite, eu tava lá jogando. Aí eu tinha que fingir que eu não tava jogando. Só que, na verdade, eu tava o dia inteiro, né? E aí, pai e mãe percebem muito rápido. Aí começou a bronca atrás de bronca. Lá em casa tava um caos, briga demais. E aí eu comecei a fazer drama, né? Falei, ah, é que eu não vou ser nada da minha vida. Não adianta. Você pode brigar comigo. Só que, nossa, foi muito ruim. Minha mãe e meu pai brigaram demais nessa época. Claro, porque imagina. Eu acho que os pais também, da nossa geração, né? Os nossos pais. Tem isso de... Você precisa ser médico, você precisa ser... Tem que estudar, advogado. Assim, hoje eu dou razão porque, querendo ou não, nem só a profissão. Mas o pai e a mãe quer sempre o bem, né? Quer sempre ver você fazendo alguma coisa. E na época eu não tava nem dedicando a ser alguém. Eu tava, tipo, jogando o dia inteiro. Sem ter pretensão nenhuma de levar isso a trabalho, né? Tipo, se minha mãe falasse assim, ó, se você se dedicasse nesse jogo, pelo menos pra fazer um vídeo no YouTube, vai. Só que eu só tinha um celular, então era muito difícil pra gravar. Não tinha... Aí eu falava, tá bom, mãe, eu vou gravar um dia. Mãe, hoje eu gravei um vídeo. Ela falava, postou? Ah, não postei, não. Ah, então ela incentivava pro YouTube? É, porque ela falava assim, ó, se é isso que você quer pra sua vida, você pensa daqui dois anos você fazendo isso? Eu falava, eu penso. Ela falou, então vai lá e começa a dedicar, como se fosse uma carreira. Só que não tinha ninguém pra fazer isso, pra mostrar pra minha mãe e dar um exemplo, né? Só que aí começou a surgir os YouTubers do jogo. E aí, nessa época, a galera já começou a dar uma virada de views, que eu era fã de todo mundo. Inclusive, eu falo que hoje é meu amigo, o Crusher, que foi um dos primeiros a fazer isso. Só que, assim, quando eu comecei a conversar com ele, foi, tipo assim, de fã pra ídolo. E aí ele começou a falar, mano, você fala bem, você joga bem, por que você não faz um canal no YouTube? Aí eu falei, ô, minha mãe fala isso todo dia também. Eu tenho que criar. Ele falou, ô, vou te dar uma força e tal. Só que eu falei assim, cara, mas como é que funciona um canal no YouTube? Eu vou criar e vou criar um... Ele falou, ô, dá pra ganhar dinheiro com o YouTube. Se você tentasse, dava pra você já estar estruturando sua vida, né? Aí eu falei, caralho. Ah, então foi ele que te deu toda a dica, todo o... Caralho, um ídolo falando isso. E eu jogava com ele, tipo assim, tendo que agir super normal, né? Porque se eu falasse muito, cara, eu sou seu fã, ele falava assim, vou sair. Exato. Aí tinha que falar, é, velho, é foda aqui em casa. Como é que tá indo sua casa, só pra... Só um... Mas como que vocês conheceram? Tudo online, dentro do jogo. Teve um campeonato, que aí foi o primeiro campeonato, tipo, de influenciadores do jogo. E aí ele me chamou pro time dele, que eu jogava bem. Dentro do jogo, nessa fase, nessa fase de ranqueada, de game e tal, eu já fiquei conhecido dentro do jogo, mas nada fora. E era Coringa, já? Não, não. Era Victor Aug. Aug? É, de Augusto. Ah, tá. Tá, mas isso tudo ainda no celular. No celular. E o que te ajudou? Crush. É. Ele jogava no celular também e gravava pro YouTube, é isso? Exato. Mostrando. Só que assim, ele já tinha um PC, ele já jogava no iPad, ele já gravava os vídeos dele, já, tipo, dava super certo. O jogo começou a estourar nessa época. Entendi, já era, mas... O Free Fire explodiu aí. A partir daí... Qual que foi esse ano? Qual ano? Foi 2018. 2018. Caraca, é recente. É recente. Tanto que 2019 foi quando a gente já se mudou pra São Paulo, né? A história foi muito foda que a gente foi pro Rio primeiro pra gravar um anúncio de um time, que era a Laude hoje. A gente, você diz quem? Aí já foi eu, o Crusher, já foi o Bradó, que tem uma galera já. Tá. E aí a gente gravou o anúncio e ia todo mundo voltar pra casa. Aí já deu tudo super certo lá em casa, né? Que eu já falei pra minha mãe, mãe, tô contratado, sou jogador profissional, sou gamer agora, né?